Direita 4, sobrechegada, abre 30 e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 30, esquerda 4, abre 50. Intera direita sobre possível salto e esquerda 6, 30. Esquerda 4 e direita 1, escondida, abre. Manteira direita sobre 80. Esquerda 4, escondida, 30, esquerda 5. 60, sobrelombas, cautela, esquerda 1, escondida. E gancho à direita, escondido, estreito. E gancho à direita, escondido, estreito. E esquerda 5, 30. Direita 4, esquerda 3, direita 2, fecha. 30, cortar esquerda 3, longa, fecha. E gancho à esquerda, escondido. Manteira esquerda sobre 30, cautela, não cortar, direita 4. Esquerda 4 e direita 1, escondida, cortar pouco. Esquerda 4, manter a direita sobre 30, cautela, gancho à esquerda, escondida. E gancho à direita, escondido, abre. E direita 4, e gancho aberto à esquerda, escondido. Abre. E gancho aberto à direita, abre. E direita 3 sobre alto, esquerda 4 e direita 1, fecha. Manter a direita sobre 30, esquerda 3, longa, fecha para 2. Abre sobre alto, e esquerda 5, e direita 4. E esquerda 4, longa, com lombas 30. Devagar direita, devagar direita 2, longa, fecha. E gancho aberto à esquerda. E esquerda 4, longa, com lombas 30, né deedamossa a cavalização, star da esquerda. E esquerda, vocês vão mas restantes lá. E esquerda, pedeam a lombas 30,5o. Eancho aberto. E esquerda, pom ambitious, né chaque duro, De direita, quatro, sobre lomba. E cautela, esquerda, cinco, trinta, sobre lombas ruins, gancho à direita, escondido. Trinta. Direita, seis, cinquenta. Cautela, motel à direita, não cortar, esquerda, cinco, trinta. Alto e esquerda, um, longa, fecha, para gancho à esquerda. E direita, cinco, não cortar, esquerda, cinco, e direita, um. Trinta, manter a esquerda sobre alto em lomba e direita, um, fecha. Cinquenta, sobre lombas, esquerda, dois, fecha. Trinta, esquerda, três, trinta. Trinta, esquerda, três, trinta. Virar direita, dois, escondida. Direita, direita, cinco, longa, abre, oitenta. Lombas, e salto, e esquerda, seis. Devagar, direita, seis, muito longa, sobre alto, fecha, para gancho à direita, não cortar. Tchau, 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 tchau. Cinquenta, alto, e esquerda, três, cortar pouco, e direita, quatro. Cinquenta. Cinquenta. E lá, esquerda, quatro, longa, fecha, trinta. Manter a direita sobre junção. E esquerda, quatro, e não cortar, esquerda, três, e direita, um. E esquerda, seis, cinquenta. Direita, seis, trinta. Esquerda, três, muito longa, abre e fecha para um. Cinquenta. Direita, cinco, e esquerda, quatro. E direita, quatro, longa, abre, trinta. Cautela. Esquerda, dois, estreita. Sessenta. Lombas, e direita, quatro, trinta. Direita, um, longa, abre, direita, quatro, longa. E esquerda, três, não cortar. E manter a direita, trinta, gancho aberto à esquerda. Cinquenta. Devagar, direita, quatro, sobre alto, longo, fecha para dois. E esquerda, dois. Abre, trinta. Esquerda, seis, sobre alto, cinquenta. Direita, dois, escondida. E esquerda, três, não cortar. E direita, dois, escondida, cortar pouco. E esquerda, dois, longa, fecha. E direita, dois, longa, abre, fecha para gancho à direita, fecha. E esquerda, um, fecha, abre, longa, e virar direita, um, não cortar. E esquerda, dois, longa, fecha, abre, e esquerda, dois, longa, fecha para uma. E direita, dois, longa, fecha para a gancho à direita. Trinta. Esquerda, um, longa. E esquerda, seis, gancho súbito à direita. Abre, direita, quatro, longa, sobre alto, lomba, cautela, trinta, direita, um. E gancho à esquerda. E direita, seis. Manter à esquerda, sobre cinquenta. Direita, quatro, estreita, trinta. Esquerda, três, sobre lomba. E direita, dois, vinte. Direita, um, longa. E esquerda, cinco. E direita, quatro, longa, sobre alto, e cancho à esquerda. E direita, quatro, longa, sobre alto. E esquerda, dois, longa, fecha, sobre alto, sobre chegada, trinta. Sobre saltos, esquerda, quatro, direita, quatro, e parar. Bom trabalho. Como o carro estava nessa etapa? Você quer fazer alguma mudança na próxima parada de serviço? O carro está aqui. O carro está aqui. Tchau.